Fala pessoal, beleza? Me chamo Oscar Souto e recentemente eu fui aprovado em Medicina na UPE e um fator determinante nessa minha aprovação foi a minha participação no curso pré-vestibular da UPE, o pré-VUP. Esse curso foi fundamental nessa minha trajetória porque através dele eu conseguia estudar os conteúdos cobrados ali na escola e aos fins de semana eu conseguia tanto revisar esses conteúdos, essas matérias quanto aprofundá-las também. Então eu recomendo demais para quem puder e tiver interesse em participar desse programa porque afinal é um programa gratuito e de ótima qualidade. Então se vocês puderem participar eu recomendo demais tem professores excelentes, eu mesmo particularmente. Caso eu não tivesse sido aprovado eu participaria de novo porque eu sei que é um programa que vale a pena, é um programa que é um curso que você não vai se arrepender de estar participando. Então era somente isso mesmo que eu estava querendo falar e também quero agradecer agradecer e parabenizar toda a equipe do pré-VUP. Obrigado.